Música 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 Mas o Senhor passou Que Ele irá voltar Pra buscar os teus filhos Que irá começar a amar Mas o Senhor falou Que Ele irá voltar Pra buscar os teus filhos Que irá começar a amar Música 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 O que você faria se não houvesse mesmo amor? Se mataria, choraria, guardaria, rancor Quer mudar o mundo? Comece sem você Você faz parte disso? Então queira viver, queira vencer O que é de vir? Espere em Jesus e ele irá agir Eu sei que é difícil essa expressão Mas quem é que é de vir? Não é mal Que o dia do Senhor você deveria aceitar Que haverá um tempo pra você lembrar E a tua prisão, e a tua seleção Uma vida horrível, escadeu Ou, escadeu Ou, escadeu Um, dois, três